Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, então, a regra de emergência na minha jiboia. Eu fiquei uns dias fora de casa, ó, e daí a minha plantinha, ela sofreu um pouquinho com a falta de água, tá? Eu molhei bem antes de sair, mas mesmo assim, ela é bem frágil pra falta de água, tá? Ela sofre. Então, ó, tô fazendo essa regra de emergência, pode ver que ela tá aqui, ó. Vou colocar ela numa bacia, coloquei ela dentro da bacia cheia de água, tá? Primeiro eu coloquei quatro vezes uma jarra de água nela e depois eu enchi a bacia e deixei ela aí. Eu vou deixar ela passar a noite aí na água, dentro dessa bacia, pra ela se recuperar, tá? Pra ela se hidratar bem. Pode ver que até aqui, algumas das... Essa raiz aqui não sofreu, mas teve uma raiz que eu consegui... Que ela se desfez, tá? Ela tem raízes aéreas e uma das raízes dela eu tive que tirar fora. Ela secou, ressecou, tá? Ó, tipo... Essa aqui, ó. Saiu ali um pedacinho. Amanhã, aí eu mostro pra vocês o resultado da regra de emergência, tá? Tchau! 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 Tchau!